E hoje eu estou falando com o doutor Carlos Lazzarotto, que é um médico homeopata e naturopata. Doutor, muito se sabe ou se fala que o ser humano, no geral, ele é negligente com sua saúde. Mas o doutor não acha que também falta muita informação para que as pessoas saibam o que é bom para alimentação, o que ela precisa para ter um corpo saudável? Eu posso até te dizer, sem vergonha alguma, que fui atrás de informação, a informação não veio até mim. E recentemente até eu soube que o nosso corpo necessita ser mais alcalino, porque um corpo mais ácido, ele desenvolve doenças sérias. Então eu penso, quantas pessoas não têm esse tipo de informação e consomem coisas achando que está fazendo um bem para a saúde? O doutor não acha que também falta muita informação nesse sentido? Concordo, Miriam. Eu acho que na vida moderna a gente corre tanto, a gente se preocupa com tanta coisa. Há uma competição, há uma velocidade cada vez maior na vida moderna, que faz com que a gente nem pare para pensar nessas coisas. Nós estamos cuidando da carreira, do dia a dia, do trabalho, de nos relacionar bem com as pessoas, ou ter uma aparência jovial, seja lá o que for que está nos pressionando, que nós raramente sentamos para pensar de como está a minha saúde. Será que eu estou me alimentando bem? Será que eu estou dormindo bem? Será que eu estou tomando sol? Será que eu estou respirando? Hidratando. Hidratando. Exercitando, não é? O meu organismo. Então, tudo isso, infelizmente, são coisas que a gente quase presume e deixa de lado. Assim como a gente respira, a gente não se preocupa, agora eu vou encher os pulmões de ar. A gente não pensa, a gente vai fazendo. Então, essa parte de saúde, infelizmente, ela não recebe muita ênfase. A gente não aprende na escola, não tem uma matéria na quinta série que vai dizer assim, vida saudável. Como ficar saudável e ter uma boa funcionalidade até os 90 anos e ter uma vida produtiva. Uma boa qualidade de vida quando você estiver na terceira idade, não é? É porque, no geral, acho que os jovens também não pensam muito nessa coisa do envelhecimento, não é, doutor? Não, eu acho engraçado, por exemplo, quando a minha filha, quando eu falava com a minha filha, minha filha que hoje tem 17 anos, acho que quando ela tinha uns 13 ou 14, ela falou assim, pai, você já passou dos 30, você é velho. Então, eu fiquei pensando, hum, não sei, né, mas eu não estou me sentindo velho com 30 anos. Mas a realidade é que os jovens têm uma distorção em relação a esse conceito. Estão preocupados com um monte de outras coisas e nunca pensam que eles vão envelhecer. É a síndrome do super-homem, né? Eu sempre vou ser jovem, sempre vou estar forte, sempre vou fazer tudo sem pensar na saúde. Mas chega o dia em que as coisas começam a acontecer que nos relembram de que nós somos mortais e que nós temos, então, fragilidade. Então, o que eu diria é que é muito importante que nós busquemos uma vida saudável. Uma vida que promova a curto, médio e longo prazo saúde, boa saúde, qualidade de vida, funcionalidade. E eu resumo isso num dos essenciais que é uma alimentação natural e saudável. Esse é um dos grandes elementos fundamentais de uma vida boa, feliz e produtiva, Miriam. Doutor, pode me dizer, então, quais são os alimentos que são os mais tóxicos? Vamos começar pelo outro lado, digamos. Ok. Vamos pensar nos alimentos que são os melhores para a nossa saúde, certo? Certo. Os alimentos naturais são os que não possuem ingredientes artificiais. Então, a maioria deles, tais como as frutas, as verduras, se encontram disponíveis sem qualquer processamento. Alguns deles, tais como a aveia para mingau, os grãos, os cereais, os outros, eles passam por um processamento industrial que ainda é pequeno. Então, uma dieta normal, natural, é muito nutritiva porque ela vai excluir, então, elementos muito refinados, sobrecarregados de conservantes, estabilizantes, acidulantes, flavorizantes e outros aditivos químicos artificiais. Então, quando eu trabalho a nível de nutrição com o meu pessoal, com os pacientes e clientes da Quantum, eu os instruo para que busquem uma alimentação o mais natural possível. Que eles dêem preferência para frutas e vegetais orgânicos, porque eles estão livres do acréscimo maléfico de agrotóxicos e outras coisas do tipo que são adicionadas, então, para aumentar a longevidade do produto nas prateleiras e no transporte. Eles estão livres dos agrotóxicos que são os pesticidas e que estão ali para proteger uma planta doente e desnutrida de elementos naturais que, de outra maneira, não deixariam essa planta sobreviver. Então, esses agrotóxicos, esses pesticidas e outras coisas do tipo, eles são adicionados porque, sem eles, essas plantas subnutridas, criadas num solo fraco, elas não sobreviveriam. Então, alimentação deve ser orgânica, no mais possível, uma alimentação natural, uma alimentação de sítio, uma alimentação em que exclui esses componentes, então, tóxicos, que são parte, infelizmente, da nossa realidade agricultural hoje em dia. Mas, doutor, também isso tem muito a ver com mudança de hábito e interesse em fazer, na verdade, o conhecimento sim, mas a vontade de mudar é muito importante. É verdade, é verdade. E de uma série de chocolate e de uma série de outros estimulantes imediatos. Cheiro, né, doutor, de chocolate. Isso. É. Das papilas gustativas que estimulam, que levam aquele açúcar todo para o cérebro imediatamente, que produz aquela gratificação instantânea que é normal e promovida na nossa sociedade. Não é a mesma coisa quando se come uma banana, quando se come uma manga, quando se come alguma outra coisa. Essa coisa é diferente. O nosso paladar acostuma com esses estímulos imediatos e concentrados. E, a médio e longo prazo, nós não buscamos as coisas mais naturais. Nós acostumamos que é mais fácil abrir uma Coca-Cola do que descascar uma maçã, uma laranja. Não é? Então é mais fácil agarrar uma barra de chocolate, abrir, botar na bolsa, sair para a escola, uma latinha de Coca-Cola ou Guaraná. Não é? Um salgadinho. Não é? Do que levar bananas, levar maçã, levar ameixas, levar manga, mamão. Essas coisas para a escola ou para o trabalho ou até em casa. Então, dá um pouquinho mais de trabalho. Então, o que acontece? A gente acaba, então, optando por uma dieta de alimentos com muito açúcar refinado, grãos triturados, óleos hidrogenados, corantes, temperos artificiais. Todas essas coisas... E a farinha? Farinha branca, pobre, que só tem amido e não tem mais minerais de tipo nenhum. O sal, que é branco e anêmico, que não tem mais minerais, apenas cloreto de sódio. Todas essas coisas, Miriam, elas empobrecem a dieta. E elas deixam, então, a população subnutrida. Elas deixam a população deficiente. O organismo de uma pessoa que está numa dieta mais industrializada, ele é pobre da maioria dos micronutrientes, da maioria das vitaminas e sais minerais e aminoácidos que deveriam compor a dieta, que o corpo precisa para lidar com os desafios e se reparar e compensar as agressões do dia a dia. E quando esse corpo não encontra esses elementos, ele não tem condições de rebater, de se autorregular e de se reparar. Por quê? Porque está faltando matéria-prima. Esse é um dos problemas, então, porque tantas doenças estão se tornando mais e mais agressivas na nossa sociedade. O câncer tem crescido, a diabetes, a obesidade, problemas cardiovasculares, coisas que não se ouvia. Há 50 anos atrás, alergias de todo tipo, que eram doença de rico, vamos dizer assim, no passado, agora está pegando todo mundo. Por quê? Porque a dieta está muito pobre, muito artificial, as coisas refinadas, industrializadas, repletas de elementos químicos agressivos e faltando todos os elementos nutricionais necessários para uma vida saudável. Então, se esse açúcar que vicia o nosso organismo e se devemos fugir das farinhas brancas, qual é a alternativa para que possamos substituir esses devidos alimentos? Certo. Então, vamos pensar um pouquinho. Para que haja uma substituição saudável do açúcar refinado, desses óleos hidrogenados, corantes, temperos artificiais, É preciso haver essa substituição, então. Por exemplo, do açúcar. As pessoas que querem uma dieta mais saudável, elas precisam usar açúcares alternativos mais completos, como o açúcar mascavo, o mel, o açúcar demerara, o açúcar de cana orgânico, o menos processado possível. Coisas, então, que são saudáveis, o sal de cozinha, por exemplo. Você pode comprar no supermercado aquele sal branco, que só tem basicamente, super refinado, que só tem cloreto de sódio. Mas você pode comprar o sal marinho, você pode comprar o que nós usamos na minha casa, por exemplo, que é o sal rosa do Himalaia. São sais que, além de ter o cloreto de sódio, ele contém, então, por exemplo, o sal do Himalaia, mais de 85 outros minerais, num equilíbrio saudável, proporcional, natural, que traz para o seu organismo, então, há outros elementos e micronutrientes necessários ao seu organismo, à saúde. Então, você pode achar farinhas alternativas. Você pode, por exemplo, se eu tiver que comer um pão francês, eu prefiro uma tapioca. Agora, há outros, há outras opções, há multigrãos, há farinhas integrais, há outras opções que você pode desenvolver, 12 grãos de pães que você faz com 10, 12, 15 grãos diferentes, que vão, então, trazer fibras e vão trazer uma variedade de composição. Um dos motivos pelos quais a farinha é branca hoje em dia é, não apenas pelo aspecto visual, que ela é branquinha, ela é atraente, mas pelo aspecto de conservação. Por quê? Porque a casca do trigo que é retirada, ela contém certos óleos. E esses óleos na farinha integral, por exemplo, eles fazem com que a longevidade da farinha integral seja menor do que a farinha branca, não é? Então, optou-se, com o passar do tempo, em usar a farinha branca, porque ela dura mais na prateleira, tem uma aparência melhor. E até em certas receitas, ela dá mais estrutura, mais firmeza para certos bolos e pães e cucas e doces. Mas a questão é que a gente perde muito em termos de nutrição. Quando a gente usa esses açúcares refinados, quando a gente usa a farinha branca, quando a gente usa o sal de cozinha daquele tipo branco e super refinado, nós estamos perdendo tudo o que deveríamos estar obtendo dessa nutrição.